Fala galera, seja muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade pra vocês, dessa vez das lojas da Outlet Premium Unidade Imigrantes. No vídeo de hoje estarei mostrando as promoções das lojas da Nike, Adidas, Puma e New Balance. E você que curte esse tipo de conteúdo, já deixe o seu like que fortalece demais este trabalho, se inscreva no canal para acompanhar mais novidades e não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de vídeos como esse. Aqui na Nike encontrei uma promoção bem bacana, 20% de desconto em toda a loja. Para os fãs do modelo do Jordan, encontrei este modelinho saindo por R$ 383,99. Para a galera que está à procura de vestuário, se liga nessa camiseta saindo por R$ 169,99, mais 20% de desconto. Para os fãs da linha Air Force One, encontrei este modelinho aqui bem diferenciado, saindo por R$ 639,99. E se liga nessa camiseta da Jordan saindo por R$ 129,99, mais 20% de desconto. E aí galera, está curtindo mais essa novidade? Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Ele é muito importante para eu entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. Aqui também encontrei camisetas de times de futebol e seleções. Para vocês que curtem os modelos do Air Force, estão encontrando uma boa variedade aqui na loja. São vários modelos. Encontrei aqui camiseta da seleção coreana, saindo por R$ 349,99, mais 20% de desconto. Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal, toda semana temos novidades para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. E eu encontrei aqui na loja este modelinho do Dunk, saindo por R$ 559,99. E você que está à procura de algum modelo específico, deixe aí nos comentários que estarei procurando nas próximas visitas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aqui na loja vocês encontram também uma boa variedade de modelos de chuteiras. Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui do lado feminino também encontrei boas opções para mulherada. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Os produtos identificados com adesivos da cor amarela estão saindo com 30% e na cor vermelha com 40% de desconto adicional. Legendas Pedro Negri E aí galera, qual é a sua loja favorita? Deixe aí nos comentários. Legendas Pedro Negri Encontrei o modelo do Puma X-Ray Games sendo por R$ 379,90 mais 40% de desconto em cima deste valor. Encontrei aqui mais um modelinho bem diferenciado sendo por R$ 549,90 mais 40% de desconto em cima deste valor. Legendas Pedro Negri Encontrei o modelo do Puma X-Ray Legendas Pedro Negri Aqui do lado feminino também encontrei ótimas opções para mulherada. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A Música A Música A Música A Música A Música Tchau, tchau. Aqui na Outlet da Adidas eu encontrei descontos de até 30% na loja. Se liga neste modelo do Adidas Forum sendo por R$ 699,99 mais 30% de desconto. Encontrei aqui mais um modelo do Adidas Forum saindo por R$ 599,99 mais 30% de desconto. Aqui do lado feminino também tem boas variedades para a mulherada. Música 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 Para os fãs da New Balance se encontrei 20% de... desconto em diversos produtos. Música 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 Música